Então, desde muito nova, eu soube que eu queria trabalhar com o que eu na época chamava de pesquisa. Eu ganhei, eu acho que com uns 12, 13 anos, um microscópiozinho de presente e eu ia na rua onde tinha aguinha de esgoto e pegava a aguinha e olhava os bichinhos que estavam correndo naquela aguinha. Eu tirava, fazia raspagem de célula da bochecha para ver as células, enfim. E eu sabia que era alguma coisa ligada à vida, à biologia. Então, fui, naquela época a gente escolhia normal para quem queria ser professor ou científico para quem queria seguir alguma carreira, eu fiz então científico. E durante científico eu me apaixonei pela parte de psiquiatria, medicina. Então, eu fiz o vestibular para medicina, isso em Porto Alegre, na URGS, e entrei para a faculdade de medicina com 17, 18 anos na época. Fiz o primeiro ano de medicina, me apaixonei por neurociência, eu quase que estava indo para o laboratório de neurobiologia com o professor que eu tinha na época. Quando eu me dei conta de que, principalmente naquela época, hoje não é tanto, sendo médico é muito difícil fazer pesquisa também, porque a atividade médica, ela exige muito da pessoa. Hoje eu convivo com vários, não são muitos ainda, mas vários médicos que também conseguem fazer pesquisa. Então, vocês veem que, tu vê, né, que eu tinha uma vocação tão grande por pesquisa que eu fiz transferência interna dentro da URGS de medicina para a biologia. No que eu passei para a biologia, eu comecei a fazer estágio dentro de um laboratório que não era bem o que eu queria. No ano seguinte, eu comecei como iniciação científica dentro do departamento de genética da URGS. E a partir daí, né, me formei, fiz o mestrado em genética e já saí para o doutorado fora. Era muito mais fácil conseguir o emprego como docente em uma universidade naquela época. Assim que eu terminei o mestrado, eu fiz um concurso para uma universidade, entrei como docente. Então, sim, é uma carreira que se desenvolveu muito, muito ao natural e me permitiu realmente me realizar integralmente em termos profissionais. E eu passei a ser, então, a bióloga que dava o apoio para fornecer e preparar e caracterizar as células-tronco dos pacientes que seriam usadas nesse estudo. Então, desde então, temos tido uma linha de pesquisa muito interessante nessa parte clínica. E a parte na medicina veterinária se tornou um ponto muito forte para nós também. Usar a célula-tronco, a célula estromal mesenquimal em cães, gatos e equinos. Em vários tipos de doenças, mas principalmente a que já está estabelecida, né, para a qual essa célula tem uma ação benéfica, que são doenças osteocondrogênicas, né, articulação, cartilagem, osso, tendão também, mais nessa área mesenquimal. Então, hoje eu diria que a minha linha principal continua sendo no laboratório com o cultivo e caracterização das células estromais mesenquimais e estudos pré-clínicos e clínicos usando essas células para o tratamento de vários tipos de doenças em animais e humanos. Os laboratórios, né, eu montei, então, na URGS e trabalhei, estou trabalhando em um laboratório que eu já encontrei montado no ICFUC, tem basicamente três facilidades. Uma é a parte de biologia molecular, então, tem tudo para mexer com RNA, com DNA, PCR e assim por diante. Tem uma parte de biologia celular, em que nós temos os artefatos, como o fluxo laminar, para poder preparar as células extrair do tecido vivo muitas vezes e fazer a manutenção das células, a estufa com CO2 no ar, que mantém os frascos e placas de cultura adequadamente e a parte muito importante de microscopia que permite que a gente avalie o que está acontecendo com as células. Então, em geral, vai ter um microscópio invertido de boa qualidade, com fluorescência e captura de margem, essa estrutura básica de um laboratório de biologia celular. E lá no ICFUC, nós temos também um biotério com camundongos e ratos que permite uma série de estudos com modelos animais. Na área da ciência em si, as perspectivas, na minha área específica, que é células-tronco-estromais, meseng-mais e terapia celular, é uma área que continua muito excitante. Os resultados, isso é uma coisa interessante, se começou a usar a célula, na época ainda chamada célula-tronco, para terapia de doença não hematológica, por quê? Fazendo parêntese, as doenças hematológicas, leucemias e anemias, vêm sendo tratadas com células-tronco há mais de 50 anos, que é o transplante de medula óssea e sangue de cordão umbilical. Essas estão à parte. A gente fala de usar a célula-tronco ou estromal para doenças não hematológicas, articular, coração, doenças neurológicas e etc. Tem uma gama muito ampla de doenças. Isso começou há cerca de 20 anos e os primeiros resultados foram absolutamente brilhantes com modelos animais. Quando se passou isso para o nível clínico, os resultados foram muito menos emocionantes, para dizer o mínimo. Até que a gente se deu conta de que quando a gente pega um animalzinho que é perfeitamente sadio, jovem em geral, um camundongo, um rato, um coelho, outras espécies, e a gente induz uma doença, por exemplo, eu orientei um doutorado em que o ratinho era aberto se fechava a coronária descendente ou que induzia um infarto. E aí tratava com a célula-tronco dele. Bom, é um animal sadio. Podemos comparar aquele animal com um idoso que é cardíaco e que tem todo o organismo afetado pela doença? Não podemos. E tirava a célula daquele animal, um animal jovem, sadio, e agora vamos tirar a célula-tronco da medula óssea do idoso cardíaco e queremos que ela tenha o mesmo poder que a célula do animalzinho experimental. Então, apesar dessas limitações que surgiram em nível clínico, os resultados com a terapia celular continuam sendo muito otimistas em termos de o que vai acontecer no futuro. Mais para algumas doenças que para outras. Isso é importante. A ciência, ela não pode ser deixada de lado, não pode ser considerada uma coisa supérflua em um artigo de luxo, em uma sociedade. Em várias sociedades, em vários países, o crescimento da ciência, em qualquer país, na verdade, o crescimento da ciência está diretamente atrelado ao crescimento da sociedade como um todo. Crescimento social, cultural, financeiro, o desenvolvimento e assim por diante. Então, não podemos considerar que a ciência pode ser importada, que a gente pode aqui ficar fazendo outras coisas, que precisamos de ciência, lemos os artigos publicados em outros países e o que precisamos de medicamentos, equipamentos e etc., a gente compra de outros países. isso não vai funcionar. É uma convicção minha, e obviamente de qualquer um que leia e que pense a respeito disso. O jovem que acha que tem um interesse nisso, poxa, tem tanta coisa e cada vez mais, a gente vê que cada vez mais tem opções a serem seguidas. Mas, para o jovem, é fundamental que ele abra as janelas e olhe para o que tem lá dentro daquele novo ambiente e que, de alguma maneira, ele possa escolher o que ele gosta mais de fazer e aquilo ele persiga. e o que ele gosta mais de fazer